O que é o Evangelho do Espiritismo? O Evangelho do Espiritismo? O Evangelho do Espiritismo? O Evangelho do Espiritismo? O capítulo começa com Moisés. Moisés, e aí a gente lembra que na lei do Isaac existem duas partes distintas. Kardec traz isso no capítulo. A lei de Deus, para o lugar de ensinar, é uma e variada. Então, a gente tem aquilo que passou a ser conhecido como o Velho Mandamento. Você tem aqueles dez toques que estão lá no Êxodo, e mais resumido, ainda está no nome. Então, são esses dez toques que são tidos como a lei divina. E existe uma lei civil. Existe uma lei civil, uma lei disciplinar, que é decretada por Moisés e depois pelos homens. Os nomes líderes do povo judeu, apropriados aos costumes, ao caráter do povo, e essa lei, ela é um cargo, porque ela vai se adaptando com os tempos. Se a gente for pensar hoje em nossos dias, existe uma coisa chamada internet, rede social. Porque não existe uma legislação para isso. Então, é necessário criar uma legislação para se regulamentar a internet. Então, a gente tem a lei divina e a lei civil. Depois, ele traz o toque do Cristo. E aqui, aí eu abro esse texto, não é de Kardec? Tem Kardec, eu abro um parênteses, sim, vai, bate muito nessa década, né? Que é uma diferença característica do significado entre Jesus e Cristo. A gente tem que ter isso bem claro na cabeça. Jesus é a pessoa e o Cristo é a transfiguração dessa pessoa. É o estado que ela chegou. Seu nome era Jesus, seu título é o Maurício, era o Cristo. Em seu corpo humano, chamado Jesus, nasceu a vasta consciência crística, a onisciência, a onisciente inteligência de Deus, presente em toda parte, em cada partícula da criação. Essa consciência é o filho unigênito de Deus. Então, Cristo é o filho unigênito. Chegar esse estado crístico, chegar essa transformação, essa metanoia, como Paulo chama no livro dos Espíritos, né? Gravitar para a unidade divina, é esse estado que a gente chama Cristo. É o que todos nós devemos chegar. É nossa obrigação, é nosso objetivo chegar a esse estado. Nos tornarmos Cristo. Ser um com o Pai. Assim designado, porque é o reflexo único e perfeito da criação, do absoluto transcendente, o Espírito, Deus. E aí, voltando ao texto de Kardec, Jesus não veio destruir a lei. Isto é, a lei de Deus. É porque a gente pega lá várias leis, a gente vai ver como é que os judeus viam essa identidade de leis. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvi-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, a gente tem uma lei inicial, a lei mosaica, e a gente tem a interpretação do Cristo. Aí, só para a gente ter uma ideia, os judeus usavam a expressão, lei de quatro maneiras diferentes. Usavam em referência os dez mandamentos. Às vezes, você vai ver a lei, ele só está falando dos dez mandamentos. Depois, ele usa a lei como se fossem cinco livros do Pentateu. Gênesis, Número, Êxodo, Deuteronômio e Belitice, Levítico e Belitice. Então, os cinco livros. Ele pode usar também lei como cinco livros, as leis de Moisés e ainda inserir os profetas e as escrituras. E ainda ele pode usar, no quarto sentido, que é pegando tudo isso e mais as interpretações dos doutores da lei e do escriba. E, na época de Jesus, o que predominava era a interpretação que os doutores da lei davam e que os escribas davam. Essa interpretação que Jesus vem corrigir. A forma como vocês estão interpretando aqueles dez mandamentos, porque era uma coisa de louco. Você pega os dez mandamentos e aí começa a interpretar. Começa a dizer, não, quando Deus disse em São Moisés, ele quis dizer o quê? Aí começa a interpretar, começa a criar regra, 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 regra. E aí Jesus vem e diz, não. A gente pode pensar na regra do trabalho, né? Proibir de trabalhar no sábado. Pegar aquele mandamento, guardar o sétimo dia. E aí Jesus começa a dizer, não pode trabalhar. Aí Gilvão, que é judeu, pergunta, mas o que é trabalho? Aí Simbal disse, não, carregar uma carga é trabalho. Aí Zé Raimundo disse, mas o que é uma carga? Aí Paulo vem e diz, não há carga, é x quilos. Paulo não, Paulo, você já fez atravessado. Ele é Paulo de outra encarnação. Aí Robson vem e diz, x quilos é uma carga. E começa a notar, fazer um monte de loucura, e você consegue fazer centenas de novos artigos por conta de um mandamento que era guardar o sétimo dia. Tanto que é interessante, eu não sei se é no Evangelho de Palmeiras. A gente vê sempre aquela confusão com os fariseus, com Jesus, em relação a ele curar no sábado. E um dia ele está passando no campo, e é um dia de sábado, e tem alguém colhendo espigas de milho. Ele vira para esse indivíduo e diz assim, se você está colhendo espigas no dia de sábado e tem consciência disso, bendito sejas. Mas se você não tem consciência, é maldito sejas. Ou seja, se você está colhendo por usura, para aproveitar mais um dia de trabalho, você é maldito. Mas se você tem consciência de que todos os dias são dias do divino, bendito sejas. Então Jesus vem traz essa interpretação. Depois Kardec traz o ponto espiritismo, e aí o item 7 do Evangelho tem. Assim como o Cristo diz, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo igualmente diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Se o Cristo não veio destruir a lei mosaica, mas cumpri-la, o Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Essa é a sequência que Kardec traz. Aí tem o tópico que a gente vai passar rápido, que a aliança da ciência com a religião dá uma doutrinária, de preferência até para a jubana. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a ciência, e a outra as leis do mundo moral, a religião. No entanto, tendo essas leis, o mesmo princípio que é Deus, elas não podem se fortalecer. Kardec traz a necessidade da religião e da ciência caminhar aqui, fazendo aqui um contraponto que o Espiritismo não é religião. Mas aí é uma palestra pacifical. E aí a gente entra no tópico da noite, que é a instrução dos Espíritos, a nova era. A mensagem que eu vou ficar como base é a mensagem desses Espíritos realistas, Eduardo Perrier, que era o parente da médium Bordov e Murhoz. A médium que psicografa a mensagem de 1861 é prima desse israelita que dita a mensagem. O que é interessante para a gente olhar logo antes disso é que Kardec não está preocupado, como a gente hoje, fica preocupado que é o Espírito que assina a mensagem. Mas simplesmente o primo da médium não é nenhum Espírito que a gente costuma dizer Espírito de escola, Espírito elevado. Ah, foi Bezerra que disse? Foi Emmanuel que disse? Foi não sei quem que disse? Kardec está preocupado com o conteúdo. O conteúdo que o Espírito traz nessa mensagem se encaixa ao texto que ele está estudando, que ele está escrevendo, então ele pega essa mensagem e coloca. Então, a mensagem desse Espírito é uma mensagem de Pena e uma mensagem de Herácio. A gente que se preocupa muito com quem é o Espírito, quem é o médium, valorizando muito mais o nome que assina, que a gente não tem nem certeza se de fato é aquele Espírito, sem se preocupar com o conteúdo da mensagem. Ao contrário de Kardec. O que interessa a Kardec é o conteúdo da mensagem. Então, começa a dizer o Espírito, Deus é único. E Moisés é o Espírito que enviou a missão para fazer que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas dos povos pagãos. Aqui a gente precisa ter muita atenção com o corte que ele dá. Porque ele diz assim, para os hebreus e para os povos pagãos. Ele está traçando um roteiro. Um roteiro para um grupo em particular. Ele não está falando para a humanidade dele. Porque a gente começa a pensar nos egípcios, nos ímpios, nos persas, nos outros alegrões, nos árabes. E aqui não, a gente tem uma sequência. Ele está preocupado com o povo de Deus. Isso é bem interessante, porque quando a gente pega o Evangelho, Jesus orienta os discípulos a não irem aos gentios. Não vai de aos gentios. Essa tarefa só vai ser feita posteriormente, anos após sua morte. Com Paulo, com Barnabé, com Tito, Timóteo, Lói, Deodice, Cris, Cáclas. Um outro grupo de apóstolos que tem essa tarefa. Era necessário, primeiro, você solidificar o ensinamento brasileiro, em Jerusalém, principalmente. Para a partir daí, você começar a divulgação. E aqui, Moisés, tem uma preocupação. A gente precisa formar uma... Tem uma sede. Então, a gente vai começar com o povo hebreu. E, no momento adequado, essa mensagem vai ser difundida para os povos pagãos. Os mandamentos de Deus dados por Moisés, esse texto é de Kardec. Contém o germe da... De Kardec, não. O texto do Espírito e Zé Língua. Contém o germe da mais ampla moral cristã. Um... Um despício, brilhante, né? Uma tela... Como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela teria que percorrer. Aí, eu pensei em fazer isso aqui, essa linha do tempo. Quando você fala em Moisés, quando a gente fala em Moisés, a gente pensa que Moisés foi ontem, né? 100 anos antes de Cristo, 50 anos antes de Cristo. Parece que está ali colado, né? Moisés foi 1.500 anos antes de Cristo. para entender essa ideia da unicidade divina. Até o Cristo foram 1.500 anos. A ideia que a gente tem é que foi no século passado. Moisés veio, 10 anos depois, veio o Cristo e a igreja já estavam implantadas, já estavam. Não é 1.500 anos. São 1.500 anos para poder compreender essa ideia do Deus mundo. Dessa unicidade divina, desses 10 mandamentos. Não foi um período que... A doutrina espírita foi ali, em 1857, pouco menos de 200 anos. E a gente já queria dar a ideia de Moisés até o Cristo foram 1.500 anos, 15 séculos para essa ideia amadurecer. E nesse meio tempo, se você olhar, passa Davi, passa Isaías, vem as ideias de Buda, vem as ideias de Sócrates, para poder amadurecer a ideia do Cristo. A gente pensa que a evolução se dá aos santos. São 1.500 anos de caminhada só de Moisés até chegar ao Cristo. E mais 1.800 anos do Cristo até o livro dos Espíritos. E a gente pensa que não, foi ali. 100 anos depois do Cristo, já veio a doutrina espírita, daqui a 100 anos. A gente já está... A galera que agora está na moda, já acha que já vai estar em nosso lado. Enfim. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos a quem era estava destinado a regenerar. Esses povos mais iniciantes, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus sem a realização de holocausto, de sacrifício, nem que fosse preciso perdoar o inimigo. Então, levou 1.500 anos para se compreender essa ideia de um Deus único, da não necessidade do sacrifício, da necessidade de se perdoar ao outro. E aí, se a gente pegar os 10 mandamentos, não vou ficar preso nos 10 mandamentos, mas só para a gente ter uma ideia, todos os 10 mandamentos, Jesus vai começar em dois. Todo um mandamento trata do seu relacionamento, do nosso relacionamento, do meu relacionamento com Deus e com o próximo. Por isso que Jesus fala, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Basta isso. Os 10, ele condensa em um mundo. Eu sou o seu Deus que tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão, não terá outro Deus perante mim, não parar de tirar nenhuma imagem desculpida, nem figura que existe lá no alto do céu, cá embaixo da terra, nas águas debaixo da terra, não te prostrarás nem antes dele, nem lhe emprestarás tudo, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou teu Deus. Tem alguma falha aqui, castigo, ofensa dos pais, do filho, até a terceira geração, terceira e quarta geração, daqueles que me ofendem. Mas uso de misericórdia até a primeira geração com aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Aí isso aí fica começando, né? Amar e Deus são todas as coisas. Então, seu relacionamento com o divino. O segundo, não invocará o seu nome do Senhor, porque o Senhor não deixará sem castigo que invocar seu nome e o seu nome. Então, também seu relacionamento com o divino. Guardar o dia de sábado, lembrar do dia de sábado para santificar seu relacionamento com o divino. Honrar pai e mãe, você como houve. Não matar você com o outro. Não cometer adultério, você e o outro. Não roubar você e o outro. Não levantar falsos testemunhos ao próximo, você e o outro. Não conviciar coisa alheia, não desejar a mulher do próximo. Seu relacionamento com o outro. Então, a gente observa que as dez leis, todo evangelho se trata de relacionamento. Evangelho é relacionamento. Seu relacionamento com o pai e seu relacionamento com o outro. se você conseguir se relacionar bem com o pai, se você conseguir se relacionar bem com o outro, você realmente precisa de assim. Você só não vai porque não quer. Aí você tem que agradecer aquele colega perto do pai porque ele está lhe testando. Ele é um instrumento divino para que você chegue até o pai. O vizinho chato, o vizinho que mora em cima, o vizinho que mora embaixo. É simples, a receita é simples. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Voltando para o texto do Espírito Israelito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Quem deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, enfim, de uma moral que é de transformar a terra e dela fazer uma morada para os seres superiores que hoje há a dele. Então, a gente sai da lei de Moisés que está regulando as relações sociais, sendo que você tem uma lei sublime e divina que forge a compreensão daquele povo daquela época vem o Cristo e decodifica toda essa lei para nos transformar reinterpreta e nos oferece. Por diferencial, porque o Cristo não só dá a interpretação, mas ele vivencia aquilo. é pelo exemplo que ele reinterpreta a lei judaica. Cristo não passou pelo sublime de sua vida simplesmente para fornecer material público para o domínio. todo aquele processo não foi para a gente estar aqui falando de um conteúdo intelectual e presco. Ele viveu, morreu, ressuscitou com a inspiração para que outros viveram a vida divina e atingirem por si própria a experiência que ele é o transformador de Deus e da vida além da morte. Esse é o diferencial do Cristo. Ele demonstrar como todos nós pudemos fazer aquilo que ele fez. É como você educar uma criança, uma coisa é você dizer à criança não faça isso, não coma isso, não beba isso, você vai e come, você vai e faz, você vai e pede. E o Cristo não, ele exemplifica, ele vivencia, ele é empurrido, ele é uma carta livre e não um discurso. As expressões da verdade que fluem do Deus único através da Escritura tem o significado de eles. Eu já estou saindo do texto. Aí já é minha viajada. Uma material, uma mental e uma espiritual. São fontes divinas de água viva que podem saciar a sede da humanidade no corpo, na mente e na alma. O significado material do ensinamento do Cristo, toda essa interpretação que ele faz, toda essa vivência que ele traz, enfatiza-se o valor aplicado ao bem-estar físico, social, das leis eternas, do viver correto, pertinente aos deveres pessoais, de família, de trabalho, comunitário, nacional, internacional, dono, como membro da família humana e mundial de Deus. A ética expõe a ciência do dever humano, as leis morais e o comportamento correto. Aqui, se a gente quiser entender de uma forma mais simples, a gente lembra da figura do estalajadeiro. Lá da parábola do do bolso abaritano, a gente vê que tem diversos personagens, o sacerdote, o ladrão, o homem que vai ser atacado, o devido, o doutor da lei e o sacerdote. Mas a figura do estalajadeiro é primordial para que tudo aquilo aconteça. se não fosse o estalajadeiro na estalagem cumprindo o dever dele, ainda que como assalariado, cumprindo o dever ético, era impossível aquele homem terminar de dar assistência e poder seguir a vida dele. Então, o primeiro passo da gente é, na nossa vida material, na nossa vida comum, ser um cristão, cumprir nossa obrigação, atender bem, ser um co-professor, ser um comerciante decente, ser um funcionário público decente, paciente, ético, não corruptivo, não corrupto. Esse é o primeiro passo. A interpretação mental é no ser da aplicação dos ensinamentos do Cristo para o progresso da mente e dos entendimentos humanos, o desenvolvimento de suas sacudades intelectuais, psicológicas, seus pensamentos e valores morais. A gente precisa colocar essa moral do Cristo em nossas vidas, em nosso falar, em nosso pensar, em nosso sentir, em nosso caminho. e aí, a terceiro, interpretados em relação às férias espirituais do ser humano, os ensinamentos de Jesus apontam o caminho para o reino de Deus. Aí é a parte mais difícil, é a parte final, é a parte da transfiguração, da marcha para a humildade divina, a experiência pessoal das infinitas potencialidades divinas de cada alma como um filho imortal de Deus por meio da comunhão devocional e união definitiva com o Pai Celestial e Criador de todos. Esse processo é individual de cada alma. Ninguém vai poder lhe ajudar nesse processo. Esse processo é seu de meditação, de devoção, de entrega, de oração, de disponibilidade e se colocar como servidor, de ser revido de forma condicional. Voltando para o texto, aí diz o Espírito, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo irá concluído. Fica aberta a interpretação de cada um e o entendimento de cada um o que é esse concluído. penso eu que é o processo de continuidade. É o processo de que, olha, aquilo que o Cristo trouxe não podia ser decodificado em toda a forma integral. Então, agora a doutrina cita das novas chaves e vão abrir novas portas para que esse processo seja compreendido de forma melhor. Por exemplo, como é que o Cristo não falou de reencarnação? Falou, falou de forma clara. João, Elias, que deveria ter vindo a conversa com Nicodemus. Mas quando você vai para Kardec, a ideia de reencarnação fica muito mais fácil, muito mais falatado, muito mais acessível. Então, o doutrina espírita traz novas chaves que vão abrir novas portas para essa compreensão de lá de Moisés, de lá do Cristo, a doutrina espírita não traz nada no mundo. Nessa, a gente compensa toda essa criação é criação humana, porque em nenhum instante o Cristo cria nada. Ele se comporta como um judeu, ele age como um judeu, ele vive como um judeu, e todo o conhecimento que ele traz está no Velho Pestamento. Ele decodifica, ele reinterpreta, ele relê, ele relê, ele empurra, mas tudo está lá. O que a doutrina espírita traz não está fora desse contexto. Nada que você pegue no livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai encontrar no Novo Pestamento. Há uma forma de reinterpretar o que quer ler, de ressignificar, de compreender o que está lá escrito. E aí ele finaliza dizendo assim, a revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes Espíritos, os mensageiros divinos inspiram a fé para que todos nós, obreiros esclarecidos, e ardentes, passais a ouvir possuí o de vós, porque nós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanha. Assim, pois, que as palavras nós somos pequenos não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o formigueiro e animais significantes, não é continente. Então, há um convite para que nós reuniamos e que passamos a divulgar, trabalhar, compreender, servir em conjunto para que essas ideias do Cristo se somam de fim. Deu melhor a certinha. e aí E aí